Olá, eu sou a Aurélio Bellas, fundador do CIR, Hospital Doutológico em Brasília. Vou mostrar para vocês a mais moderna tecnologia que existe no mundo em relação à realização de implantes. Esse equipamento, que é a VexGuide, é um tipo de equipamento que eu não preciso cortar a gengibre do paciente para realizar os meus implantes. Eu não olho para o paciente, eu olho para essa tela e ela vai me falando aonde que eu estou dentro do osso do paciente para colocar o implante exatamente do jeito que eu planejei. Então, com a cirurgia dessa, quando eu termino, o paciente precisa de descanso, repouso. Além dessas coisas, todas as tecnologias, a gente utiliza a ozonoterapia, muitas outras tecnologias que existem aqui no CIR. E muito obrigado. Seja um cliente CIR muito sabido.